A Polícia Civil de Umarama cumpriu o mandado de prisão preventivo na tarde desta terça-feira no Jardim Panorama, aqui na cidade. Informações que um rapaz envolvido com roubos de caminhonete foi preso pelos policiais. Borges, como foi o trabalho da polícia, a investigação e como vocês chegaram até ele? Havia já a notícia de que essa pessoa, em desfavor a ele, havia esse mandado de prisão preventiva. Os investigadores, tendo conhecimento que se tratava, porque ele já era investigado em relação a roubos de caminhonete aqui na cidade, trataram de procurá-lo aí no seu endereço, como não encontrou, continua a persistir na diligência e no período da tarde foi possível localizá-lo no bairro Jardim Panorama e foi feita a formalização e a prisão dele em relação a esse mandado de prisão. Ele vai aguardar agora na carceragem aqui do DPEM, para que possa ser comunicado o juiz competente e decidirem quanto a seu futuro, porque contra ele há esse mandado de prisão preventiva, então ele vai ter que cumprir. Ele é investigado também em outros roubos que aconteceram aqui na nossa cidade e também região relacionada a roubos de caminhonete. A Polícia Civil também tem interesse em identificar e qualificar pessoas envolvidas que atuavam com ele na prática de roubo a caminhonetes. Não para a investigação, todo esse procedimento de formalização foi feito e agora ele vai ficar à disposição aqui até a determinação judicial. Bom, o Wagner de Jesus Rocha tem 29 anos, ele é conhecido como Zóio, mas não é um Zóio que teria sido preso dias atrás, é uma outra pessoa. Não, é totalmente diferente, é uma outra pessoa que especificamente foi investigado na questão de roubos a caminhonetes aqui na cidade de Moarama. Agora, a polícia vem combatendo, vem dando a resposta à população desses roubos que vem acontecendo e é mais um que foi tirado de circulação. Veja, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária e nós não dispomos a investigação depois que o fato acontece. Todos os roubos que aconteceram aqui na cidade de Moarama, especificamente no centro da cidade e nos bairros relacionados a roubos a veículos e também a residência quando foram levados produtos, veículos ou caminhonetes, todos eles foram investigados. Temos a totalidade, quase que por 100% da investigação concretizada, logo mais à frente teremos aí novidades em relação a isso. A polícia vai dar a resposta à sociedade, tem esse objetivo e tem esse fato concreto de que a investigação não para e nós daremos com certeza um resultado positivo relacionado a todo tipo de furto que acontece em relação a veículos e também a roubos a veículos aqui na cidade e também região. Está aí o trabalho realizado pela Polícia Civil aqui de Moarama, através do Grupo GDE, que deu aí a resposta à população com a prisão de mais um envolvido a roubos na cidade. Com imagens Giovanni Rompelli, Marco Antônio, Pateveu Pé.